Sr. Presidente, bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Isto falar do que não sabemos é uma chatice. Na realidade, aquilo que está aqui a acontecer foi a esquerda e a extrema esquerda a tentar instrumentalizar os professores numa lógica da Lei 50 da descentralização, tentando agora vir aqui aflorar que este princípio do municipalismo na área da educação é algo como daqui a pouco os professores estão a enviar o currículo para o Departamento de Recursos Humanos das Câmaras. Isto é tudo mentira. O que está aqui em causa na descentralização de competências tem a ver com a Lei 50 de 2018, aprovada pelo PSD e pelo PS, e que todos concordaram, e que nós concordamos com o princípio da descentralização, mas temos mantido o princípio desde o início que o que faltava eram verbas. E é curioso perceber que hoje o PCP e o Bloco de Esquerda venham gritar ai Jesus que era preciso verbas, tendo em conta que a Lei é de 2018 e que depois disso vários orçamentos de Estado foram aprovados para aquelas bancadas sem terem feito questão de aumentar as verbas para as câmaras municipais e para a descentralização. Obrigada. Os senhores têm instrumentalizado, e nós consideramos que existem matérias sérias para resolver na progressão de carreira, na forma como o CIDAP e como o PREVPAP têm tratado os professores, mas os senhores querem colocar os professores numa guerra que não é deles porque o que está em causa E aquilo que está nesta lei é o planeamento da oferta de escolas, os transportes escolares, a gestão da ação social escolar, o fornecimento de refeições, gestão das residências escolares, recrutamento e seleção de pessoal não docente e agilizar com as forças de segurança a vigilância e a segurança dos equipamentos. Não tem em momento algum nada a ver com contratações de profissionais de educação, nomeadamente de professores. Os senhores continuam numa lógica como se estivessem nos anos 80 a distribuir folhetes à porta das escolas e a considerar que aquela lógica de propaganda continuava a resultar. O que é certo é que se neste momento não existem valores na descentralização, existem nomes de responsáveis, que é o Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, porque os senhores é que fizeram a descentralização das competências. Mas esta descentralização sem verba foi, no entanto, renegociada já com a Sra. Ministra, Ana Abrunhosa, em que diz que são 20 mil euros dados às escolas. E como é que encontramos estes 20 mil euros para fazer as obras nas escolas? Com a média dos investimentos nos últimos anos. Ora, não era preciso ir à escola para perceber que se nos últimos anos não fizemos investimento, a média está fora da necessidade das escolas. Mas, entretanto, durante a discussão do Orçamento de Estado, quando nós falámos disto e quando nós dissemos que era preciso aumentar as verbas, o Partido Comunista gritava muito em relação ao populismo e falava-nos da questão de algumas escolas estarem com 31 mil euros de afetação às obras. O problema é que essas escolas que têm 31 mil euros são escolas da Parque Escolar e não escolas do Parque Escolar. A Parque Escolar é uma empresa que gere o edificado de empresas praticamente novas, por isso 31 mil euros numa escola que precisa de pequenas obras é diferente de 30 mil euros ou de 20 mil euros para uma escola que precisa realmente de obras. Os senhores vêm aqui brincar com os professores e brincam com a carreira dos professores a tentar instrumentalizar aquilo que vocês precisam de ter na rua, que é o vosso braço armado, que é a vossa central sindical, a tentar criar problemas, quando na realidade o que está em causa não é isto, é outra coisa completamente dispara, é por este e por outros motivos que nós temos um problema para vocês, que é quando nos perguntam porquê que os chega agora que era uma federação de sindicatos. Simples, para defender os interesses dos trabalhadores e não para os instrumentalizar como vocês fazem há 47 anos. Simples, para defender os interesses dos trabalhadores e não para os interesses dos trabalhadores.